Eu sinto o rio De um perfeito manção Sim, eu sei De uma fonte Divina, boa e paz Quem vier A fonte De água pura Esse lugar Não voltará A ter sede Pois Cristo satisfaz Foi ali Bem junto A fonte Que a mulher Apareceu Sua vida Esclava Em ruínas Por pecar Chorou Sofreu Encontrou O mestre Em afio E a perdoou E deu-lhe desta Água viva E ela Aceitou Eu sinto De um rio De um perfeito manção Sim, eu sei De uma fonte De vida, amor e paz Quem vier Quem vier